Olá pessoal do canal, um tempo aí desaparecido da net, do canal por falta de internet, que andei um tempo aí sem internet pessoal, e fiquei sem fazer uns unboxing aí, e agora unboxing do exterior aí do Ali, do Ebay, do DX aí, do Banggood, vai ser difícil pessoal, porque o dólar tá alto pra caramba, 2,70, então vai ser mais unboxings nacionais, mas hoje eu quero falar de um assunto aí, um assunto diferente do que eu tô acostumado a falar, mas vai ser bem interessante pessoal, esse assunto aí que eu vou tá falando agora, que vai ser sobre, sobre PCs, vocês lembram que eu tinha feito unboxing de várias peças do PC que eu tava montando pro meu filho, e o PC ficou pronto pessoal, olha aí, um PC bacana, aquele gabinete lá, o Vinic, Ficou bem legal, aí, coloquei essa TV aí da Philp, é uma TV de resolução HD, 1280x768, pessoal, ficou muito bacana, então, essa TV aí, é uma TV muito legal mesmo pessoal, é uma TV que, gostei muito dela, o meu filho roda os jogos aqui em 1080 aí, ficou show de bola, e voltando ao PC novamente, foi aquela configuração, aquelas peças que eu tinha comprado lá, processador, é o AMD FX 6300, 6 cores, a placa de vídeo, a placa de vídeo Asus, GTX 650 OC, e ficou aí um PC legal aí, dá pra ele rodar os joguinhos dele, fico o dia inteiro aí, que só por Deus mesmo, pra mim tirar ele desse PC, é, e voltando ao assunto novamente, falar sobre as placas de vídeo pessoal, essa placa de vídeo aí, vocês sabem que eu comprei em loja né, a placa de vídeo eu peguei num preço muito bacana, só que acontece pessoal, se vocês garimparem aí, pela OLX, pelo Mercado Livre, vocês acham coisa boa aí, e barata pessoal, ainda mais eletrônico pessoal, aí tem gente que troca pra caramba de placa de vídeo aí, de cada um ano, cada oito meses, tá trocando de placa de vídeo, uns endinheirados da vida, às vezes pra gente é bom, pra gente não, né, pra mim, é bom, porque eu acabo pegando coisas boas aí, e barata, como, essa placa de vídeo aqui ó, hoje em dia ela não é mais top, mas, essa placa aqui, já foi um monstro pessoal, tá comigo aí há quatro anos, na época eu peguei de um camarada aí, pelo Mercado Livre, que ele tinha viajado pros Estados Unidos, e trouxe a placa, aí ficou com a placa, seis meses, aí saiu, na época saiu aquela placa lá, a Radeon 4870, daí ele trocou a placa, e vendeu essa daqui, peguei num preço bacana, precinho legal, essa daqui é a, a GeForce, 9800 GTX+, Black Edition, da XFX, um monstro cara, hoje em dia, tirei ela, porque eu, peguei outra placa, pra colocar no meu outro PC, num Frankenstein, aí tirei ela hoje, limpei, troquei a pasta térmica, aí deixa ela quietinha aí, vai que aparece alguém querendo comprar ela, deixa ela quieta, então pessoal, quando vocês estiverem montando o PC Games, aí pros seus filhos, ou pra vocês mesmo aí, garimpa aí na net, aí, OLX, Mercado Livre, que vocês vão achar muita coisa boa e barata, pessoal, ainda mais a placa de vídeo, que, pra quem quer rodar jogo, vai ser um dos itens mais importantes aí no PC, placa de vídeo, porque você pode ter o processador mais forte que for, se você não tiver uma placa de vídeo aí, off-board, não vai rodar nada, e outra coisa, cuidado aí, quando vocês for comprar nesses sites aí, como OLX, como Mercado Livre, que tem muito vendedor pilantra, tem muito vendedor bacana aí, honesto pra caramba, mas tem muito vendedor aí, que você tem que ficar ligeiro, pra você não perder dinheiro, nunca fazer depósito, em conta de ninguém aí, cara, sempre dá preferência, itens que você possa pegar em mãos, beleza? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal, quem gostou aí, dá um joinha, valeu, até mais!